Eu não sei como tudo começou, mas como acabou Tu ramelou, agora acabou, amor Oi, emocionada, quis curtir um mundão Tu se fudeu, acabou nossa relação Foi nas ideias das amigas de curtir bailão Eu tô suave, continuo sua mão Ela pôs silicone e tatuagem com meu nome Tu se lascou que eu não vou ser mais o teu homem Ela fez tatuagem pra poder ganhar moral Só pra falar que cê tava pra imaginar Ela pôs silicone e tatuagem com meu nome Tu se lascou que eu não vou ser mais o teu homem Ela fez tatuagem pra poder ganhar moral Só pra falar que cê tava pra imaginar Ela pôs silicone e tatuagem com meu nome Tu se lascou que eu não vou ser mais o teu homem Ela fez tatuagem pra poder ganhar moral Só pra falar que cê tava pra imaginar Eu não sei como tudo começou, mas como acabou Tu ramelou, agora acabou, amor Oi, emocionada, quis curtir um mundão Tu se fudeu, acabou nossa relação Foi nas ideias das amigas de curtir bailão Eu tô suave, continuo sua mão Ela pôs silicone e tatuagem com meu nome Tu se lascou que eu não vou ser mais o teu homem Ela fez tatuagem pra poder ganhar moral Só pra falar que cê tava pra imaginar Ela pôs silicone e tatuagem com meu nome Tu se lascou que eu não vou ser mais o teu homem Ela fez tatuagem pra poder ganhar moral Só pra falar que cê tava pra imaginar Ela pôs silicone e tatuagem com meu nome Tu se lascou que eu não vou ser mais o teu homem Ela fez tatuagem pra poder ganhar moral Só pra falar que cê tava pra imaginar Esse é o DJ Xexê Esse é o DJ Xexê